O Facebook nem permitia ainda a criação de páginas dentro da plataforma, e de repente em 2012 o Facebook falou que agora pode criar páginas para marcas. E eu comecei a me interessar muito por social. Como que eu consigo traduzir a mensagem que tem um site para social? Será que isso pode ser uma boa fonte de tráfego, pensando que seu objetivo é trazer o máximo número de pessoas? A gente foi achando uma coisa muito legal, foi quando eu comecei a trabalhar com gestão, eu entrei na Nizena e já tinha uma pessoa trabalhando comigo, o motivo foi crescendo, mas eu fiquei por 6 anos de mesta dentro do universo de social, inclusive rendendo o livro, e a gente conseguiu atuar na frente dos perfis sociais da Nizena, a gente conseguiu atirar 16 milhões de seguidores de forma orgânica, somando todas as plataformas sociais. A gente não considera o YouTube, uma plataforma social, a gente considera muito como um Broadcast mesmo. E a gente tem cases de alcançar 70 milhões de pessoas naquela época com uma publicação, então muito com a cultura de teste, a gente tentando analisar, como eu não trabalhava na área, eu tinha uma necessidade muito grande de mostrar que eu estava fazendo alguma coisa para esse tipo de empresa. Então foi aí que também comecei a me aproximar muito de análise de dados, consigo montar planilhinha ali para falar, cara, eu estou fazendo alguma coisa nesse sentido. Era uma necessidade, assim, no meu caso. E aí a gente conseguiu mais de 10% da audiência dos sites, a gente conseguiu um mega curioso, até 30% da audiência do mega curioso era proveniente de plataformas sociais. E foi super importante, assim, porque a gente conseguiu não só adquirir pessoas de forma orgânica para dentro da nossa base, mas transformar esses usuários em usuários diretos. Muita gente conheceu o TecMundo, conheceu as nossas marcas por meio de plataformas sociais. E aí